O Trilhas da Democracia de hoje recebe Javier Balsa, que é doutor em História e professor da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina. Javier, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer muito grande recebê-lo nessa arena de discussões sempre em defesa da democracia e dos direitos humanos. Boa tarde, Marcos, e boa tarde a todos e todas. Javier, eu começaria com uma pergunta bastante introdutória, que eu acho que é o pontapé inicial dessa nossa conversa hoje, que é uma solicitação a você que faça uma comparação entre as linhas de continuidade e ruptura existentes entre o peronismo e o kirchnerismo. O kirchnerismo é uma corrente do peronismo, mas vai se tornando cada vez mais um corpo, digamos, autônomo, individualizado em relação ao peronismo. A questão é difícil, porque o próprio kirchnerismo nunca se definiu claramente. Às vezes, é mais abrangente do que o peronismo, porque ele capturou muitos setores da esquerda, da centro-esquerda, do progressismo, dos movimentos sociais dentro do kirchnerismo, setores não peronistas. E, ao mesmo tempo, sempre houve setores peronistas que ficaram fora do kirchnerismo. Então, é uma relação difícil. Acho que é melhor começar a fazer uma contextualização disso, porque nós estamos numa época assim complexa, onde é muito difícil analisar os fenômenos políticos. Eu acho que o problema maior é que nós estamos num momento de crise de hegemonia a nível mundial, onde não há projetos claros que lutem pela hegemonia. Então, à esquerda, o projeto socialista foi derrotado nos anos 80 e nunca conseguiu se recuperar com um projeto que se propõe a dirigir a sociedade agora. Então, ao mesmo tempo, o neoliberalismo, que foi a proposta dos anos 80, 90, muito vibrante, que na Argentina capturou o peronismo com Carlos Menem, desde os anos, desde a virada do século, perdeu capacidade hegemônica na América Latina. E, no nível mundial da crise de 2008, continua nisso, porque ele não consegue propor um modelo de sociedade para as classes subalternas, claramente, mas agora é claro que tampouco é um projeto para a maioria da burguesia. A maioria da burguesia sente que o processo de concentração econômica é tão forte que ele não adere ao neoliberalismo. Então, nenhum dos grandes projetos tem capacidade para ser propor um projeto para dirigir a sociedade com um destino claro. Então, o projeto neoliberal só quer o apelo às forças irracionais. E por isso que a gente olha no mundo inteiro as forças irracionais neofascistas ou diversas propostas claramente racionais, que só tem como base o consumismo e o individualismo extremo, mas sempre está na virada pelo autoritarismo. Então, nessa conjuntura muito difícil que está a nível mundial, que eu falo uma crise de hegemonia por falta de projetos hegemônicos, nós estamos, acho que a grande burguesia está virando para uma dominação não hegemônica, como a anterior a 1870, quando a burguesia não é uma burguesia que construía sua dominação na areia democrática. Durante o século XX, muitas vezes ele apelou ao fascismo na América Latina ou às ditaduras autoritárias, mas agora é um fenômeno mais mundial. Nesse contexto, na virada do século, a força de esquerda e centro-esquerda foram para frente, ante a crise do neoliberalismo, pegaram o poder em muitos estados da América Latina. Com diferentes formas políticas, foi uma virada para o centro-esquerda. Claramente não era uma virada para o socialismo e as táticas e estratégias políticas não eram muito claras para as próprias forças de centro-esquerda. Quer dizer, elas não tinham muita consciência, sua base imitante, o que estavam fazendo. Nesse fenômeno está o lulismo, o PT no Brasil e o que gerirismo argentino. Então, eles têm a disposição de pegar o poder. Não é mais uma esquerda, como falamos aqui na Argentina, testimonial, que façam críticas, senão uma esquerda que nós podemos pegar o poder, ou um centro-esquerda, é ir para onde? Então, isso é complicado, porque não é uma força que vai para o socialismo, é uma força que, com um grado grande de raccobinismo, quer dizer, uma força política sem um ancla de classe claro, e tentem puxar a sociedade para frente. E fazer algum tipo de aliança, disciplinamento com os setores burgueses para que isso funcione. E, de alguma maneira, ele funcionou. Durante 10, 12 anos, as economias continuaram indo para frente. Houve um monte de microprocessos de empoderamento dos setores populares, de melhoramento das condições de vida de diversos setores da sociedade. A gente está no Brasil. Um dos traços característicos do lulismo, dos governos, dos três governos em meio liderados pelo Partido dos Trabalhadores, foi o neodesenvolvimentismo. É possível apontar também no kirchnerismo uma marca, uma ênfase naquilo que se chama de neodesenvolvimentismo? Sim, sim. Claramente, esse é o centro do projeto econômico, com o intento de colocar dentro disso, ao mesmo tempo que desenvolver a produção primária, a produção industrial. No caso do kirchnerismo, acho que ele sempre mantive essa direção, que no lulismo sempre foi um pouco mais fraca. Ou seja, a direção industrialista argentina sempre foi forte, de uma tradição que vinha do peronismo. E a outra diferença forte é que o discurso e as práticas políticas do kirchnerismo sempre foram confrontativas. Ele marcou claramente a confrontação com a direita, a confrontação com grandes poderes internacionais, a confrontação e uma negociação diversa com a grande burguesia. Então, isso politizou muito a sociedade argentina. A diferença mais forte com o lulismo, que o lulismo tinha um discurso muito mais universalista, abrangente, e as transformações que ele fazia na base dos direitos dos negros, dos direitos dos setores das empregadas domésticas, tudo isso foi feito para mim, mas tem um discurso que colocasse isso em confronto com o poder. No kirchnerismo, todas as mesmas medidas, e algumas mais à esquerda, porque o kirchnerismo também foi virando cada vez mais para a esquerda. Então, foram com um forte confronto. Se a sociedade argentina é uma sociedade muito mais politizada que a brasileira, eu acho que a sociedade argentina é uma das sociedades mais politizadas do mundo. Então, isso se duplicou com o kirchnerismo e a sociedade se dividiu. Nós falamos da grieta, que é uma fenda, que divide a sociedade entre os kirchneristas e os santos kirchneristas. Essa fenda, essa grieta, foi muito forte. Nas famílias, em todo lado, havia uma divisão assim, que quase a gente não podia falar de alguns temas, porque ia para a briga. Então, essa foi a característica dos governos kirchneristas, que mantivem a militância muito ativa. O kirchnerismo, em vez de desmovilizar a sua militância, ele encorajou o tempo todo a militância e ir para a rua. Não é uma militância muito organizada em termos políticos, em termos de partidos e isso, mas sim, de ir para a rua defender seus direitos. Há contraste com o Brasil muito forte. O dia que a Cristina deixou a presidência, a Buenos Aires estava lotando os kirchneristas que vivavam ela no dia que ela deixava a presidência. Então, o que aconteceu? Na primeira presidência, a Cristina Fubin, ela conseguiu ser reeleita com 54% dos votos na primeira turno. O seguinte candidato tinha 17, certo? A direita estava muito dividida, mas no segundo governo ela continuou com essas políticas e o centro peronista foi deixando... A maioria das lideranças do centro do peronismo foram abandonando o kirchnerismo e se colocando na oposição. Ao mesmo tempo, a direita se congregou em torno a Maurício Macri, um candidato bem neoliberal. E a economia se paralisou porque a burguesia deixou de invertir, viu que havia uma opção política nas duas opções que são a direita, o centro peronista ou a direita. E nas eleições, na primeira volta das eleições de 2015, o candidato do kirchnerismo, que era o moderadíssimo Daniel Scioli, porque ele virou para o centro tentando se manter, que é o atual embaixador argentino no Brasil, sacou 37% dos votos, Macri 34% e Massa, que é o Sérgio Massa, que é o candidato do centro do peronismo, onde estava Alberto Fernandes, e nosso atual presidente e também nosso atual ministro de relações exteriores, Felipe Solá, conseguiu 21%. Ou seja, 37%, 34%, 21%. Mas na segunda volta, a maioria dos votos foram para a Macri, que ganhou 51% a 49%. Muito, muito perto das duas eleições. E já que você tocou no nome do presidente Alberto Fernandes, que espaço do partido justicialista ele ocupa na atualidade? Ele é presidente do partido. E como se deu essa fórmula política de atrair a Cristina Kirchner para assumir a vice-presidente, para concorrer e vencer as eleições como vice-presidente? Foi, 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 parabéns. O kirchnerismo se mantive com uma força importante, com um terço dos votos, com a principal oposição ao governo Macri. Macri faliu, porque a burguesia não apoiou ele, todos os dólares que ele trazia ao país com fundos internacionais, depois com o próprio Fundo Monetário Internacional, a burguesia fugia do país. Então, a crise econômica foi muito forte. E Cristina tinha um terço dos votos, mas sabia que a oposição a ela ia ser muito forte. Então, a julgada dela foi convidar Alberto Fernandes, que de fato era um amigo pessoal dela, antes do seu distanciamento político, para ser o presidente. Ela foi que convidou a ele e ele conseguiu atrair todo o resto do centro peronista na sua fórmula. Então, Sérgio Massa, que foi esse candidato que secou 21% em 2015, agora é o presidente da Câmara de Deputados. Felipe Solá, que é uma outra figura, é o ministro de relações exteriores. E o kirchnerismo tem vários dos ministros. Então, é um reparto, assim, um frente que tem um setor de centro, claro, é um setor de centro-esquerda que é o kirchnerismo e ainda várias forças de esquerda entraram nessa frente. É parecida a situação que tem no Portugal, a situação na Espanha, onde ainda o setor da esquerda, o Partido Comunista, o Partido Comunista Revolucionário, a esquerda mais bolivariana. Entenda que tem que estar dentro do frente, porque senão a União Livreira é esmogana. Então, você está... Com uma espécie de geringonça portuguesa, que já não existe mais? Sim, ou seja, tem o controle, a força mais importante do governo é o kirchnerismo, porque tem esse treinta e tanto por cento dos forças. Mas outro 20% tem o setor do centro peronista, são 15%, mas tem a presidência e tem os ministros. E, do outro lado, tem as pequenas forças de esquerda, que estão dentro do frente. Só fora do frente tem os partidos trotskistas, que aqui na Argentina são fortes, tem 3% dos votos, mas só isso. Mas, do outro lado, tem o 40% dos votos que estão no candidato neoliberal. Ainda que a metade deles não gostam das propostas neoliberais, estão com o neoliberalismo, porque com o candidato Macri, por quê? Porque eles sentem que, se não, vai vir, ganha o peronismo, os setores populares. Esse 40% tem uma tradição muito antiperonista, muito antipopular. Esse é o quebra-se forte. 50% de um lado, 40% do outro. É uma polarização muito mais forte que no Brasil. Esse é o clima político argentino. E, nesse contexto, ganha-se 48% a 40% Fernandes contra Macri, em finais de 2019, e assume a presidência e, aos poucos meses, chega a pandemia. Javier, é notória a diferença, a grande diferença existente quanto à forma pela qual a Argentina e o Brasil resolveram os seus problemas ligados a ditaduras militares sangrentas nos dois países. Enquanto no Brasil não houve a punição de torturadores, a Argentina se caracterizou por penalizar aqueles torturadores, sequestradores, assassinos da chamada Guerra Suja. A que se deve isso? Que condições propiciaram essa forma diferente de tratar, de acertar as contas com o seu passado ditatorial? Eu acho que temos três diferenças bem fortes. A primeira diferença é a brutalidade da ditadura argentina foi muito forte. Eles desapareceram porque eles não se fizeram cargo do assassinato de quase 30 mil detenidos desaparecidos. Então, eles tiraram a gente no mar, enterraram eles em forças comuns. Eles nunca fizeram cargo dessa matança terrível, dessa enorme quantidade de dirigentes sociais, políticos, culturais. Quase todo mundo podia ficar dentro do seu campo do terror. Porque a ideia foi uma ditadura muito salvaixa que se impor através do terror. Um terror muito, muito mais forte que a ditadura brasileira porque ele acabou com qualquer forma de organização social e política. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma geração curta. Foram só sete anos. O último ano e meio foi quase retirada. Por quê? Porque havia uma resistência muito mais forte que no Brasil. As madres da Praça de Macho conseguiram colocar a luta por direitos humanos no centro da visão internacional sobre a Argentina. E também, dentro do próprio país, começaram a haver greves. E o ponto mais forte foi o desastre militar da Guerra das Malvinas, que ele assinou todo o prestígio que os militares poderiam ter. Eles só poderiam fugir, declarar uma autoadministia, mas não conseguiram negociar com nenhuma força política, nada. Então, quando o governo voltou ao poder, o governo democrático, eles começaram os juízos. Ao começo, eram juízos só para as cúpulas militares. A justiça começou a julgar o resto. Os militares fizeram uma tentativa de levantamento dos armados, alguns com um tipo de êxito. E, ao final, houve alguma negociação política. Só foram julgadas as cúpulas. Depois, o governo da União Liberal, Jim Mennon, liberou eles, anunciou eles. Mas, depois, tudo isso foi durante o kirchnerismo. Essas leis foram declaradas nulas. Então, começaram a ser julgados de novo a todo mundo e voltaram à prisão. E, ainda agora, estão continuando os juízos contra as atrocidades de torturas e assassinatos feitos durante essa ditada militar. É uma combinação desses fatores. E o próprio desastre econômico da ditadura, que foi muito mais neoliberal que no Brasil, é que também erosionou as bases de sua capacidade de um mínimo consenso em alguns setores sociais. Então, ninguém defendeu a ditadura na saída do poder. No Brasil, é claro que isso foi muito mais negociado, que a burguesia esteve há muito tempo coqueteando com os militares. E, bom, não houve um discurso, claro, contra a ditadura e contra... Nunca mais retornar a isso. E, agora, as consequências disso estão no ar da política brasileira, onde falar da ditadura é uma coisa possível. Na Argentina, só agora começaram a haver algumas coisas, mas são um porcentagem muito pequeno da população. Javier, passando dessa questão do tratamento diferenciado que houve no Brasil e na Argentina em relação àqueles que violaram os direitos humanos nas suas duas ditaduras, para a gestão que também é diferenciada, a gestão da pandemia pelo governo federal no Brasil e na Argentina. Você é diretor do Instituto de Pesquisas da Economia e Sociedade na Argentina Contemporânea. E você coordena um grupo de pesquisadores que vêm realizando pesquisas de opinião sobre a forma pela qual as pessoas, a população se depara com as medidas tomadas pelo governo, pela gestão da pandemia. Já existem conclusões que remetem a uma possibilidade de entendimento de como é o posicionamento dos indivíduos e dos grupos sociais em relação a uma proatividade do governo federal na gestão da pandemia? Sim. Vou relatar um pouco como foi todo este ano de políticas, porque não foram sempre as mesmas. O governo começou com uma política bastante proativa de distanciamento, de isolamento social. Todo mundo tinha que ficar em sua casa, só podia ir a fazer compras nos negócios de seu próprio bairro e ninguém podia trabalhar nada. Isso durou, segundo as regiões, dois, três meses. O governo auxiliou economicamente com salários e auxiliou economicamente as pessoas que não tinham salários com ajuda para conseguir se manter. A única coisa que o governo não fez, que deveria haver feito, foi a medida mais severa contra a gente que estava chegando do exterior no primeiro mês, um ano atrás. Ele deveria haver colocado toda essa gente nos hotéis, nos centros de agilamento para conter isso, mas como a gente era classe alta ou classe meia alta, conferiu que ele ia se manter nas suas casas. Isso não aconteceu e, lamentavelmente, o vírus começou a circular. Mas, de março a julho, quase não houve muitos casos de coronavírus na Argentina. Houve, mas bem controlado, mas começou a circulação local, que era coisa que deveria haver sido impedida. Já no mês de julho, ao começo, todo mundo estava de acordo. Ainda a oposição política teve que estar de acordo, porque a sensação generalizada é que o governo estava nos cuidando. Mas, depois, começaram a fazer marchas contra essas medidas de aislamento ou quarentena. Então, no mês de julho, agosto, foram muitas das medidas. E o governo, na União Liberal das cidades de Buenos Aires, que tem muita importância no conjunto do país, começou a flexibilizar. E o tempo todo começava a liberar a atividade econômica, os bares, os restaurantes, que não tinham muito sustentismo, mas começou a atividade e começaram os casos a aumentar. Então, em setembro, outubro, nós tivemos a primeira onda bem forte, bem, bem forte, mais forte ainda que no Brasil. Porque no Brasil você tinha uma subida permanente. Você tem primeira, segunda, terça onda, tudo junto. Aqui nós já tivemos a primeira onda em setembro, outubro. E depois a própria gente se assustou e se encerrou de novo nas casas e houve um controle maior e a onda descendeu. Chegou o verão, a gente se cuidou muito. E, então, nós, em janeiro, fizemos uma primeira pesquisa da opinião e perguntamos a gente quem é o responsável desse aumento de casas em setembro e outubro. Se eu governo, se a gente tinha as ruas e os bares, restaurantes, ou se eram as marchas anti-quarantena da oposição. A maioria se as marchas anti-quarantena. Ou seja, havia uma consciência que havia sido essa oposição política e social das classes meias altas e altas contra o governo que havia ocasionado a primeira onda e o problema. Então, a maioria da gente estava começando a se cuidar muito e estava muito expectante da campanha de vacinação que nós estávamos começando e o governo apostou forte na vacinação com uma estratégia de comprar vacinas no mundo inteiro, sobretudo a vacina rusa. A Argentina foi o terceiro país no mundo de autorizar a Sputnik, também comprou vacinas na China e havia até um convênio para chegar na vacina da AstraZeneca que é feita na Argentina mas é embaçada no México. Aí houve muitos problemas no México porque os Estados Unidos não deu produtos físicos para facilitar e também há um retraso na vacina soviética mas a maioria da população estava muito expectante disso ou seja que a maioria da população estava mais de acordo com as medidas da restrição que as próprias medidas que o governo estava colocando. Agora nós perguntamos porque está chegando a segunda onda nessas semanas está chegando a segunda onda e perguntamos a gente você se fosse o presidente o que faria se a segunda onda chegasse e as unidades de terapia intensiva se começaram a lotar e tinha quatro opções a maioria dois terços colocaram eles queriam quarentenas eles queriam que o governo obrigasse a gente a ficar nas casas se as unidades de terapia intensiva se lotassem e só um terço diziam não já não dá para fazer nada porque a gente está um pouco cansada de tanto o ano inteiro com aislamiento distanciamento regulações mas a maioria está a favor de recolocar medidas de contenção que agora o governo está começando a colocar mas o que é mais interessante é que essa minoria esse terço que não quer fazer nada que diz a gente tem que se morrer o que tem que se morrer pensa que eles são maioria porque depois nós colocavamos a pergunta e quem pensaria a maioria da população de sua medida como presidente e esses que eles não façam nada a maioria estaria de acordo comigo eles apoiariam porque estão cansados nessa pesquisa nessa pesquisa é possível localizar um recorte de classe entre esse pouco dos terços favoráveis às medidas de isolamento social e aquele um terço que é contrário sim há uma certa relação os setores mais populares estão mais de acordo com restrições e os setores de classe meia alta estão mais em conta mas é mais forte a relação política ou seja todos os apoiadores do governo sejam quisseristas sejam albertistas estão do lado do governo de colocar restrições em cambio a maioria dos setores macristas ou neoliberais ou autoritários estão mais de lado de não fazer tanto olha mas um terço dos neoliberais estão do lado do governo ou seja tem mais possibilidades se o governo mantém uma política clara que não sempre ativa durante esse ano o governo auxiliou bastante então a gente demanda uma política mais clara do governo se o governo mantém uma política clara eu acho que tem mais possibilidade de ganhar parte dos votos dos setores neoliberais que dos setores neoliberais ir para os votos do libertismo porque a gente tem claro que os neoliberais o macrismo tem duas alas uma mais moderada uma diria um dória por pensar no Brasil e uma mais mais de extrema direita mais perto do Bolsonaro então essas duas estão dentro do mesmo partido porque como eu falava a política na Argentina está bem dividida em dois frentes políticos mas então os governadores que são neoliberais acompanham bastante o governo albertista nas medidas sempre tentando que ele se diferenciar então começaram as aulas presidenciais antes do governo central estão pedindo sempre mais aperturas mais aperturas mas uma posição de cuidado e uma mais da extrema direita do próprio macrismo tem uma política bem de confronto e que a gente percebe que não está cuidando eles há mais diferença dentro da oposição que dentro do governo Javier nós temos apenas um minuto para encerrar esse nosso trilho da democracia eu queria te perguntar e te pediria para a resposta ser bastante curta qual foi o significado da lembrança do ex-presidente Lula a saudação feita a primeira saudação feita no seu discurso do dia 10 de março logo após a decisão do ministro Edson Fachin que tornou e elegiu de novo o presidente Lula a referência ao presidente Alberto Fernandes qual é o valor disso para a população argentina eu acho que bem grande ou seja nós temos que compreender que a única saída de ter governos de centro-esquerda de esquerda que vai para frente é ter uma união latino-americana bem forte eu acho que foi que na década passada tentaram ir para frente isso mas não foram suficientemente o empujo não foi suficiente acho que o Brasil tem mais responsabilidade disso porque é o país que tem um peso na região que deveria empujar o processo de unificação mais claramente para frente eu acho que Lula talvez esteja refletindo sobre isso e sobre a necessidade de união sem união nosso destino é muito fraco Javier gostaria de lhe agradecer a participação nesse programa nós nos veremos espero mais outras vezes para tratar de assuntos relativos ao Brasil e Argentina e o Tribunas da Democracia volta na próxima semana sempre debatendo questões relativas à defesa da democracia e dos direitos humanos até lá Tchau Tchau